Ixi, coisa boa, né? Tá ótimo. Nós a gente ama o que faz, né? Tudo é diversão, né? Ninguém trabalha nunca. Não, hoje vamos fazer uma costelinha diferente, né? É uma costelinha assim, bem daquela caipira. Rústica. Bem rústica. E se a pessoa tem alguma restrição, assim, porque vai banha, né? Ah, vai. Hum, eu adoro comida com banha. Fica muito saborosa. Mas quem tem... Eu acho ótimo, eu fui criada com banha. É, minha avó faz arroz com banha, arroz e feijão com banha. Meu Deus do céu, não fica bom, né? É, minha mãe diz que vive pouco, né? Minha mãe tá com 94 anos. Então... A base da banha. Eu acho, o problema não era a banha em si. É que a gente tá numa vida tão mais cômoda. É verdade. Que não se movimenta mais, né? É verdade. Então, aí troca banha por azeite ou mistura. Tá bom. Tá? Vai do gosto, Frec. Vai do gosto. Deixa eu tirar aqui. Bom, vamos anotar os ingredientes. Gente, essa costelinha tá tão bonita, né? Tá, né? Só carne. A gente vai usar aqui um quilo de costelinha de porco, que tá com um preço bem legal, gente, carne de porco. Duas colheres de sopa de banha ou de azeite, como a Cecília Fernandes disse, vai do gosto e da possibilidade de cada um. Uma cebola grande picada. Dois dentes de alho picados. Pode, Marinho, Cecília. Um quilo de mandioca descascada e em pedaços. Meia xícara de chá de cheiro verde picado. Pimenta dedo de moça, a gosto. Azeite de oliva, a gosto. Sal, pimenta e limão. Só isso. Só isso. Você vai usar esse saquinho? Que prático. Ah, eu vou, né? Esse celofane é ótimo pra assado. Não é. Gente, isso aqui ajuda tanto no cozimento rápido, né? É, mas eu não vou cozinhar coisa, eu só vou temperar. É que eu só tinha esse. Eu cozinho nele. É, bem prático, né? Mas esse vai na panela e eu preciso do queimado, entendeu? Mas às vezes a gente quer fazer... É, mas a gente quer fazer uma carne assada. Nossa, é muito prático. Ninguém imagina como esse negocinho é prático, né? E eu cozinho imerso na água ainda. É, porque não entra água, né? Fica maravilhoso. É. Vamos começar? Vamos. Por hoje. Você pode fazer o favor de acender pra mim? No baixinho, só enquanto a gente vai lá? Os dois? Os dois. É porque você sabe que a luva não obedece aí, né? Não, não obedece. Ela não obedece. Eu vou deixar um no cinco e o outro no... Ah, dois. Pode deixar esse no mínimo. Esse no mínimo? É. Esse a gente vai demorar um pouquinho mais. Tá, vou deixar no dois. Tá? Tá bom. Então, posso... Pode, pode. Minha costelinha tá bem escolhidinha. E você corta os pedaços menorzinhos, né? Então, eu cortei no meio. Pede lá pro açougueiro, que o açougueiro corta. Se ela quiser fazer maior, inteira, ou assim, tudo bem. Tá. O que eu fiz? Eu cortei a minha com cuteluzinho na metade aqui, ó. Tá? Só pra cuteluzinho. E aí depois... É, porque eu acho que fica mais delicada, né, Kátia? E aí é só cortar. Então, fica mais bonitinho, mais fácil pra gente mexer na panela. Ó, não vou nem cortar, porque já... Vou deixar inteira só pra gente ir mais rápido. Tá bom. Então, quem quiser inteirinha pode fazer, quem quiser fazer comprida faz. Aí vou colocar aqui no meu saquinho. Aqui no caso, só pra temperar. Só pra temperar. Tá. Tá? Porque eu preciso que ela frite mesmo. Pra ela ser caipirona, né? Nossa, uma delícia. Eu adoro carne de porco. Eu também. Meu Deus. E tá tão baratinha. Hoje em casa a gente comeu bisteca de porco. Paguei R$6,50 por sua bisteca. Maravilhosa. Olha isso. Tá vendo? Essa aqui foi... Não foi tão baratinha. Posso enxaguar aqui? Pode, pode. Não foi tão baratinha. Que eu encomendei ela. Você pagou quanto, filho? Em R$18,00. Mas a carne de segunda tá R$25,00. Então. Achei que não foi um preço tão caro pela qualidade dela. É verdade. Eu cheguei a comprar outra semana passada, que eu tava testando. Mas ela tava bem gorda. Quando você tira, não sobra nada. Então, ela criança pagar R$14,00. Eu compro sempre no mesmo açougue. E aí ele já sabe que eu sou cliente fiel. Ele manda sempre coisa boa. É. Isso é importante. Isso é bom. Bom, gente. Aqui, ó. Vou botar pimenta do reino. Pimentinha. Essa eu já ralei agora, tá? Sal. Pra cada quilo, eu uso uma colher de sopa bem rasa. E não colher funda. Essa é até um pouquinho funda. Porque ainda vou usar o caldinho. É, mas essas daqui tão fundinhas. É. Ainda vou usar o caldinho. Isso. Um caldinho de carne. E aí você acerta o sal no final. Tá. E o limão. Eu tenho o suco aqui de dois limões, porque ele não tava com aquele suco todo, sabe? Eu gosto muito de cada de porco com limão. Eu também. Ela já dá um pré-cozimento, né, Cátia? E aí eu vou mexer aqui. E vou deixar isso aqui no tempero, no mínimo, uma hora. Uma hora na geladeira. Na geladeira. Pra pegar o sabor. Ou de um dia pro outro. Tá. Fecho aqui, de vez em quando eu vou lá e mexo. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Vamos deixar aí. Aí eu tenho aqui, ó, Cátia, que eu te falei que eu já... Já adiantou o processo. Já adiantei. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar a banha. Ela sai marinhada desse jeitinho. Desse jeito. Com limão. Dá aquela uma hora de tempero. O limãozinho dá essa coisinha. É. Que ele já dá quase um pré-cozimento. É, verdade. Então vamos aí nessa. Tá. Eu não vou pôr toda a banha, porque são pouquinhas costelinhas, tá? Mas pra fritar tudo, na panela grande, já põe... Aquela quantidade. Isso. Tá. Então vou colocar aqui, ó, deixa a panela... Que é mais quente. Um bumbum bem quentinho. Isso. E aí eu vou colocar as costelinhas e ela vai fritar. Do jeitinho que estão aquelas ali, ó, Cátia. Gente, ela vai ficar douradinha por igual, ó. É. Bem douradinha. Bem douradinha por igual. Não fica um lado dourado e o outro branquinho não, tá vendo, ó? É, vai virando que ela vai fritando. Vai ficar bem da gostosinha. Tá? Que cheirinho é bom, né? Deixar isso aqui pra gente apoiar o gatinho, que nem a gente faz em casa, né, Cátia? É verdade. Não é? Cheiro bom. É. É bem forte. Gostoso. Vamos aumentar aqui? Aí, ó. Você viu que eu preciso é desse... Ó. A gente precisa desse pegadinho, ó. Isso aí. Tá? Aqui a panela que foram fritas as outras... Essas aqui, ó. Tá. Posso pôr aqui, Cátia? Posso. Então... Pus no oito. Isso. Aqui a panela bem quente, com aquele residual todo aqui, ó. Eu vou colocar o alho. Tá? Primeiro o alho. É. É um primeiro assim, rapidinho. Não quero que ele dê muito... Você não quer que ele fique muito douradinho? Não. Tá. Porque eu não quero prevalecer aquele sabor forte do alho. Eu quero que tudo... Você vai ver que tudo tá bem equilibrado. É. E o que vai soltar todo esse queimado aqui é a cebola. Porque a cebola dá uma criadinha de um pouco d'água, né? Isso mesmo. De... E aí tira todo esse pegadinho, né? Então, eu tô aqui, ó. Fritei a minha costelinha. Tá. Você vai virar pra mim? Vou. Oba, cuidado aí. Hum, cheiro bom. Você viu? Aí, quando ela soltou todo esse queimado aqui da panela, é que eu vou voltar minhas costelinhas pra cá. Então, o que eu fiz aqui? Eu saborizei. Olha a cor da minha cebola. Tá vendo? Saiu todo aquele fundinho, ó. Isso mesmo. Aí eu vou colocar todas as costelinhas aqui. Mas a costelinha, pro senhor em casa entender, ela deu essa fritadinha pra tomar essa cor, mas não tá totalmente cozida ainda, né? Não, ela não. Ela tá bem durinha ainda, bem firminha. E aí eu vou regar com a cachaça. Hum! Tá? Gente, a cachaça vai ferver tanto que o álcool vai desaparecer. Exatamente. Aqui, ó. Agora que vem o... O X. Cheirinho, né? Hum, cheiro bom. É, uma cachaçinha boa. Eu não entendo de cachaça, né? Eu não entendo nada de bebida, eu só entendo se o cheiro é bom ou se não é muito bom. Me disseram que era boa, então... É boa, é cheirosa. Cheirinho é bom, né? É bom. Não é aquele cheiro de foge de óleo. Não, não tem cheiro de bêbado. Ó, você viu como aqui já formou uma... Um caldinho, né? É. Aqui, deixa eu dar uma secadinha a mais, tá? Você tá gostando, né, Cátia? Você tá engolindo. Menina, eu penso gosto. Que nem eu. Cada vez que eu vou sentindo o cheirinho, vai me salivando. Então, aqui eu vou colocar o caldinho. Tá. Pode ser de galinha, se você quiser mais. É, você dá uma viradinha. Pode ser aquele caldo de costela que tem também, não é, Cátia? Você acha que tá diferente? Eu acho que é pra carinho vermelho. Eu acho que ele vai pegar muito forte. É, porque eu já tenho a banha, né, Cátia? É, tem a banha, tem um sabor forte. Então, aqui, ó, foi o caldo. Tá. Aqui é o tomate pelado que você usa? Eu usei tomate pelado, aquele já até picado na lata. Ah, só pra facilitar, né? Porque é mais prático. E no final das contas, vai sair a mesma coisa. Tá. Tá, por isso que eu coloquei não tanto líquido. Tá? É a água? É. A água, é bem legal eu colocá-la fervendo, tá? Aqui eu vou colocá-la fria mesmo. Mas em casa eu ponho com água fervente. Foi fervendo, isso. Eu virei ela agora, hein? É, né? Mas é que esse fogo... Esse fogo é rápido, viu? Ó. Entendeu? Bonitinhas, hein? Fica. Acho que dá pra gente desligar esse, né? Acho que dá. Eu acho que dá pra eu colocar... Ah, você ia colocar? É, já pode colocar aqui. Ah, então eu tô do outro lado, peraí. Isso. Não, não precisa nada, já estão boas. Estão boas? Estão. E as outras... O pegadinho que eu queria, eu já tenho aqui. Essa já usou. E aqui deu um pegadinho bom, hein, gente? Deu um pegadinho bom, né? Depois se quiser botar uma aguinha. Quer uma aguinha pra fervir aqui? Vamos, pode pôr aí? Pode, pode. Tirar essa aqui, ó. Eu vou tirar, peraí. Só ligar, essa aguinha fervir rápido. Opa, fugitiva! E aí a gente aproveita esse aqui também. Ó, que delícia! Ó, já até saiu o pegadinho. Já até saiu. Vamos subir bem o fogo, aí serve, a gente coloca ela já fervente. Então, aí eu vou fazer o quê? Se eu estiver fazendo numa panela comum, eu vou semi-tapar, fogo baixo. Vai dar uns 40 minutos, ela vai ficar muito molinha. Você não põe na pressão, senão não fica com aquela aguaceira, parece sopa, né, de costelinha? Ela chega a engrossar bem, mesmo na panela de pressão. Mesmo na pressão, ó? Mesmo. E vai 25 minutos. Ah, tá. Na pressão 25 minutos ou 40 minutos, fala da pressão? Isso. Aí põe a mandioca e vai vendo até a hora que a mandioca tá pronta. O ponto da mandioca. É, mas pode pôr? Pode. Na pressão dá 25 minutos e aí eu prefiro tirar a costelinha, colocar a mandioca e aí ela vai ficar mais uns 15 minutos, a mandioca. A gente lembrar que a mandioca tem que ficar de olho que tem a mandioca cozinha muito rápido, e outras são mais duras, né? E aí o que acontece? Quando você tira a mandioca, na pressão, se ele ficou muito aguado, você apura. Aí eu tiro a mandioca, já tirei as costelinhas e deixo apurando o moço. Isso. E esse aqui é o contrário, talvez você precise um pouquinho de água. Aí você vai dosando a quantidade de água direitinho, né? Isso mesmo. E aí depois que tiver molinho aqui, você põe. Quer que eu ponha, eu coloco. Ah, não precisa, porque ainda tá crua lá, né? Eu ponho a mandioca, deixo cozinhar, acabou o cozimento, eu coloco salsa, a pimentinha. Quem gosta bastante de pimenta, a gente pode colocar no começo. Até inteira, assim, ó. Mas ficou inteira? Inteira, pra fazer o cozimento. Aí ela desmancha. Tá. Mas aí fica bem apimentadinha. Fica bem apimentada. Tá. E aí finaliza com azeite, só pra ficar ruim. Só pra ficar terrível, ainda mais. Mais carne de porco. Você não vai comer? Vai comer só pimenta? A pimenta é só enfeite. Gente, o meu prato é esse e o dela é a pimenta. É a pimenta. Gente, se eu for comer tudo que eu faço, Kátia... Ah, eu como tudo que eu faço. Meu Deus, pra mim é um tormento. Eu adoro comer. É, né? Mas é que eu tô na cozinha o tempo todo, né, Kátia? É, então. Mas agora eu vou te falar. Olha... Mas eu já comi. Já comi? Vou confessar. Olha essa costelinha. Desmanchando, gente. Kátia, praticamente você vê o tempo que a gente fez, quase tempo real, só o tempo de preparar os ingredientes e o cozimento a mais. Com a cachaça ficou muito melhor do que com o vinho. Não é bom? Hum, que delícia. E o arroz é com cachaça também. O arroz também? Também. Não, gente. O álcool já evaporou. Eles comeram que eu vou ficar doida. Meu primeiro pilé que vai ser na TV. Não. Ferve tudo. Então o álcool evapora, só fica o saborzinho. Hum, é gostoso. Até me pentearam pra festa hoje, você tem que agradecer lá, pessoal. É, então, ficou um luxo. Caveleireira. Quando você faz o arroz com pinga, quanto que você substitui da água? Então, vamos por, pra duas xícaras de arroz, você coloca seis, digamos, se você fizer no fogão. No fogão. De água, então você coloca cinco e meia. Deixa a meia, quando ele tiver, sabe, quando tá com os buraquinhos secando? Você errega a cachaça. Ai, gente, como fica bom. Hum, fica diferente, né? E tapa, né? Ah, você abafa. Ah, você abafa. E depois mistura quando ele secar. Fica diferente, né? Não, tá maravilhoso. Não fica enjoativo. Não, quando a gente vai... Quando eu falo, ah, tá diferente, porque o negócio não tá muito bom. Isso aqui tá maravilhoso mesmo. Gente, olha a costelinha. A costelinha solta, né? É, você vê quando a carne tá bem... Nossa, maravilhoso. Bem cozidinha, né? Bem feitinha. Quando você puxa, o osso sobra. Agora, a mandioca, bem cozidinha, mais firmezinha, porque se ela tiver muito cozida, ela... É, essa já cozinha até um pouquinho demais, porque ela meio que desmanchou. Mas às vezes é a qualidade. Você cozinha, cozinha, ela desmancha e... Maravilhoso, hein? É, não fica bom? Nossa, vou fazer assim. Fica muito bom. Fazer do mesmo jeito o frango, deve ficar bom, né? Fica bom. Fica bom com o frango. Se você tiver uma costela de vaca magra... Também pode? Magra também dá. Ela leva um pouquinho mais de tempo de cozimento. Mas dá. O frango da... Ai, gente, é muito bom. E esse molhinho fica muito saboroso. É, dá pra você fazer o frango inteirinho, cara. É, você faz ele inteiro? É, o frango inteirinho. Nossa, que delícia, parabéns. Fica muito legal. Muito bom. Quem quiser saber das suas revistas, apostilas... Então, o site é... Meu nome, www.ceciliafernandes.com.br... Tá tudo lá. Eu vou dar o telefone também, porque ainda tem uns retardatários aí pra Páscoa. É. É nove. Ah, dá pra fazer ainda, encomenda? É. Uma outra? É. Tá. Rapidinho. Nove, nove, meia, nove, zero, zero, meia, meia, três. Nove, nove, meia, nove, zero. Nove, zero, zero, meia, meia, três. Zero, meia, meia, três. Gente, as apostilas, entra no site da Cecília Fernandes, é só receita boa. Pelo amor de Deus. É daquelas que você pode comprar, que você vai gostar de todas. Não, e pode fazer todas que dá certo, né? Ah, não, gente, dá certo. Porque, como eu disse, né, algumas pessoas nem gostaram, falaram que foi delicada. Por que isso foi delicada? Mas é uma revista honesta, que todas as receitas são testadas, você pode pegar, fazer e vai dar certo. Não, gente, mas isso não foi em delicadeza. É. Também acho que não. Eu falo que as pessoas estão cheias de mimimi. Eu não teria falado, né? Ah, cheia de mimimi. É porque ela testa, gente. A Cecília é uma pessoa ultra chata nesse sentido. Ela testa um milhão de vezes pra ver se o equilíbrio da receita tá certinho. Então, pode fazer na medida, tudo medidinho que vai ficar perfeito como a gente coloca aqui. E tempo também, né? Também, é verdade. Obrigada, Cassia. Bem, Chubela. Eu gostei de te ver, boa Páscoa, viu? Muita paz, muita saúde, viu? Pra vocês também. Não, eu sou meu marido, tá? Tô sim, obrigada. Gente, que delícia de costelinha. Ô, Jesus. Boa. Aquele caldinho, eu vou te falar uma coisa, aquele molhinho, se a gente faz uma polentinha mole pra comer aquele molhinho...